Sexta semana no palácio presidencial, o primeiro-ministro está o Ruma Tangrua, está a consideração máximo de serviços jornalistas e a situação do coronavírus. Está a medir a mão de sua contribuição, onde divulga a informação para o público. No NECF, o governo do subjornalista será o serviço a mudo com o governo. O ato da bela foi uma informação sensacional para o público. Mas bem, tem que foi uma informação de bem justo, rololós. O ato da população será a bela pânico. A sociedade tem a preocupação também, e eu, a importância de bem, se representa a baita indenização, pode ter uma coisa, é um momento difícil de dizer. Agora, a almoço, a pele que vai no jornalista ser. A situação manchalene, não tem muito tempo, é algo sereno, é uma cala, é algo sensacional, é algo sensacional, é algo pânico, é algo desorientado, é algo mágico. É algo que é o problema, é algo que é. Primeiro-ministro, Taur Matangruac, como se acrescenta, o governo se rala esforço roto, onde contribuimos ao serviço jornalista siraniano. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén.